O que é o encontro de Ciência 2017? O que é o encontro de Ciência 2017? O encontro de Ciência 2015 foi em 1955 por um acordo entre os governos de Portugal e dos Estados Unidos com o objetivo de centralizar os estudos dessa doença, portanto da ferrugem do Cafieiro, num local onde não houvesse o perigo de introdução de estirpes. Portanto, a ferrugem do Cafieiro tem um fungo e tem diferentes estirpes, nós chamamos raças fisiológicas. E, portanto, essas raças existem em diferentes países, existem raças diferentes e essas raças têm diferentes níveis de patogenicidade. Em Portugal, podemos fazer esse estudo porque Portugal não produz café e o fungo responsável por essa doença é específico, portanto só ataca o Cafieiro. Como em Portugal não se produz café, não se cultiva o Cafieiro, e como esse fungo é específico para o Cafieiro, então não há problemas de nós introduzirmos, portanto, recebermos amostras desse fungo, das diferentes partes do mundo, para trabalharmos aqui em Portugal. Com essas amostras, portanto, com essas amostras de ferrugem, nós caracterizamos a virulência, o patogenicidade dessas amostras e é com essas raças que nós conseguimos descobrir o nível de resistência das plantas. Portanto, eu tenho que ter uma variedade grande de raças diferentes e essas raças são inoculadas no Cafieiro e depois nós vamos ver a resposta do Cafieiro a essas diferentes raças. Porque elas têm diferentes níveis de virulência. O nosso objetivo é encontrar plantas resistentes a todas as estirpes conhecidas. Portanto, nós encontramos isso já há bastantes anos atrás e permitiu realizar estudos com essas plantas que foram descobertas, portanto, descobertas porque tínhamos essas raças, se não, não era possível. E essas plantas depois de estudadas, depois de hibridadas com plantas com boas características agronómicas, essas plantas depois foram cedidas, foram enviadas, sem custos, para a maioria dos países cafeicultores. Portanto, atualmente, eu posso dizer que 90% das variedades com resistência a esta doença foram desenvolvidas a partir de estudos realizados no Centro de Investigação das Forças do Cafieiro. O que é um centro único, onde não há mais nenhum centro que faça esse tipo de estudos. E uma das razões é que Portugal não produz café e pode importar todas essas estirpes dos países cafeicultores. E é um centro que criou uma rede internacional de cooperação com mais de 40 países cafeicultores desde a sua criação até aos dias de hoje. Um fator curioso, quando se fala nesta cooperação com a Índia, é o facto de que, mesmo numa altura em que Portugal e a Índia não tinham relacionamento diplomático, este centro nunca deixou de ter esta cooperação. Sim, isso é bastante interessante. Isso aconteceu com a Índia e aconteceu com muitos países africanos que, portanto, cortaram relações diplomáticas com Portugal. Então, o intercâmbio de materiais entre o nosso centro e as diferentes instituições cafeicultoras na Índia e noutros países africanos realizava-se através do apoio que a FAO nos dava. A FAO e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nos dava, portanto, é uma estação de quarentena em Marilândia. E, portanto, os materiais que nós enviávamos iam para os Estados Unidos, depois os Estados Unidos, através da FAO, passavam para esses países e vice-versa. Portanto, foi a maneira que se conseguiu para conseguirmos trabalhar mesmo com essas limitações. Muito obrigada por partilhar connosco esta experiência.